Olha só, eu aqui de novo falando de game design. E aí, tudo bem? Agora é hora de nós falarmos sobre mecânica e jogabilidade nos jogos. Então, como você já deve estar acostumado, se desliga de todas as distrações, aperta o start e vem comigo. Olá, querida aluna, querido aluno. Sejam bem-vindos a mais uma aula do seu curso de criação de jogos. Eu sou sua professora Pietra e estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre o funcionamento dos jogos. Hoje a gente vai falar pontualmente de mecânica e jogabilidade. Já estamos na fase 14 do nosso curso. E é nesse momento que você vai aprender como deixar o jogador um pouco mais confortável e entretido ao jogar, manipulando os elementos na sua história no game design. Então, nessa aula a gente vai falar sobre o desenvolvimento da mecânica dos níveis de um jogo, análise de jogabilidade, puzzles e game moods. Já ouviu falar desses temas? Estão prontos para essa aventura? Bora! Ao jogar um jogo, você já deve ter se percebido imerso na história, completamente captado por aquele universo, não é? Aquela sensação que vem acontecendo assim que você vai se deparando com desafios cada vez mais difíceis. Então, aqui eu vou ensinar como e por que isso acontece. Porque são coisas pensadas. Para o decorrer da gameplay, os jogos, principalmente os da história, são feitos de uma forma para que a mecânica de interação entre o jogador e o mundo proposto funcione de uma forma para que haja um aumento de dificuldade. É um desafio após o outro, cada vez mais difícil. Mas mesmo assim, o jogador se mantém ali, tentando cada vez mais. Isso se dá por meio de uma escala de dificuldade e pelo flow. Agora eu vou te contar o que é esse tal de flow. Flow ou fluxo não é nada mais, nada menos que a capacidade de um indivíduo de ficar imerso em uma tarefa, pois é justamente como as pessoas ficam em determinados jogos. Pesados na tela. Assim, flow é um estado mental que acontece quando uma pessoa fica completamente absorvida por uma atividade que está fazendo. Isso acontece muito nos games. É uma teoria do psicólogo croata Mihaly Kismicet Mihaly. Eu não vou me arriscar em falar esse sobrenome duas vezes. Mihaly fez uma observação e viu que em artes, esportes e em outras atividades, as pessoas entram em um estado de imersão alta, algo que envolve objetivos claros, centração e foco, perda do sentimento de autoconsciência. Ou seja, toda a atenção da pessoa está na atividade, não se pensa em outra coisa. Sensação de tempo distorcida. A gente não percebe o tempo passar. O feedback direto e imediato. Todos os sinais passados pela tarefa são percebidos pela pessoa, que logo dá uma resposta conforme o necessário para eles. O equilíbrio entre o nível de habilidade e de desafio. A sensação de controle das pessoas sobre a situação ou atividade. A atividade é em si recompensadora, não exigindo grande esforço. A pessoa se sente como uma parte da atividade que está fazendo. Mas a gente pode perceber duas principais variáveis nisso tudo. O estado de fluxo depende muito do desafio que a atividade gera para a pessoa e a habilidade que a pessoa tem para desenvolver a atividade. Então, para manter a pessoa interessada, precisa ter um equilíbrio entre essas duas variáveis. A pessoa se mantém entretida a partir do momento que vai aprendendo no curso da tarefa e encarando desafios mais difíceis com o passar do tempo, mas que consegue resolver sem um esforço gigantesco. E assim, o aprendizado vai sendo útil para passar de novos desafios e para aprender novas habilidades. E isso é algo que a gente deve levar em consideração para fazer jogos. Porque, por exemplo, se você se deparar com um desafio muito alto para o seu nível de aprendizado, logo de início, você pode ficar frustrado e abandonar o game. E, ao contrário, também acontece. Porque, se você tiver uma habilidade muito alta e um desafio fácil, ao não se ver desafiado, você pode ficar desmotivado e também abandonar o jogo. Então, é isso. É preciso sempre um equilíbrio entre desafio e habilidade. Vou pegar aqui o exemplo do Tetris. O Tetris é um clássico, né? É simplesmente um jogo de encaixe de peças que você deve empilhar sem deixar espaços. Senão, o conjunto chega logo ao limite da tela e perde. E ele tem uma escala de dificuldade bem simples. Vai começando devagar e, com o passar do tempo, a velocidade vai aumentando e o número de peças vai chegando ao topo, que é o limite para o jogo acabar. Então, o jogador começa justamente aprendendo a encaixar as peças uma na outra. E, no fim, precisa ter agilidade para fazer isso em uma velocidade maior. É assim que se mantém o fluxo, o flow do jogador. Mas, sabendo disso, e aí? Como é que faz para aumentar a dificuldade do seu jogo de uma forma que o jogador não se veja entediado ou frustrado com muita dificuldade? Primeiro de tudo, então, você deve entender quem é o seu jogador. Isso se faz determinando o seu público-alvo, algo que é muito importante para você em todo o processo do game. O público-alvo é para quem o seu jogo é direcionado. Quem terá mais adesão? Você pode nem pensar nisso, mas mesmo que não pense, terá uma parte das pessoas que se verá mais captada por seu game. E já pode tirar da cabeça que seu público-alvo vai ser todo mundo, porque isso não acontece. Sim, até existem jogos que pessoas de várias idades jogam, mas, geralmente, sempre vai ter uma camada da população que irá jogar mais do que o resto das pessoas. É essa camada que é o seu público-alvo. E é preciso que você tenha consciência disso, porque ajuda bastante você a fazer os desafios para que seus jogadores se sintam mais entretidos. Agora, identificando o seu público-alvo, você pode pensar na escala de dificuldade. Vamos lá! Tem três formas de escalar a dificuldade do seu jogo. Primeiro, você pode aumentar a dificuldade com uma nova mecânica ou diferenciação à gameplay. Por exemplo, inimigos com ataques diferentes, aprimoramento da inteligência artificial a cada nível ou novas necessidades que o jogador deva fazer. Em segundo, você pode aumentar a intensidade ou cobrança de mecânicas já existentes. Por exemplo, ao entrar em um ambiente conhecido, mas cheio de inimigos ou em novas situações. A terceira forma é uma mistura de um e dois. É uma forma mais difícil de balancear e costuma resultar em uma dificuldade maior que os outros dois sozinhos, tornando-se, em geral, um desafio. É por isso que muitas vezes se usam ambos os métodos para os chefões e ou rituais de passagem. Um desafio que irá, ao mesmo tempo, testar o aprendizado do jogador até esse momento e desafiá-lo a mostrar seu melhor desempenho. Na maior parte das vezes, a ordem usada para escalar a dificuldade em jogos começa com um, vai para o dois, passando uma série de uns e dois até chegar no três. Você tem a liberdade de fazer de outras formas, mas isso tem que ser bem pensado com o nível de dificuldade e da habilidade do jogador. Como eu disse, tem que ter um equilíbrio. Agora, ao desenvolver um game, é necessário analisar os seus pontos negativos e positivos que implicam na gameplay desejada para o seu jogo. Vamos então pensar na jogabilidade. Então, a jogabilidade é a qualidade de quanto o jogo é jogável ou não é jogável. E para analisá-la, temos que levar em consideração a qualidade das ações dos jogadores dentro do mundo virtual proposto, suas estratégias e motivações em cada comando. Vamos lá, galera! Quando a gente vai e joga um game, precisamos realizar comandos em um controle ou botão que gerará uma resposta na tela, certo? O quão satisfeito o jogador fica com a resposta em relação à sua ação de apertar o botão diz se o jogo tem uma boa jogabilidade ou não. Porém, há outros fatores que interferem na jogabilidade de um jogo. Para pensarmos em uma boa jogabilidade de jogo, a gente pode ter como base alguns fatores. A jogabilidade deve privilegiar a habilidade em relação à sorte. A complexidade do jogo deve ser crescente. A punição não deve ser excessiva para não desestimular o jogador. Dessa forma, podemos analisar melhor a jogabilidade de um jogo. Mas, além disso, para analisarmos melhor, temos que levar em consideração a existência ou não de erros no jogo. Por exemplo, o herói não pode ficar preso em um local que não faz sentido para a história. Assim, erros de software e design dos ambientes também interferem na jogabilidade. Sendo assim, é importante analisar o desempenho dos jogadores no jogo. Por isso, antes de lançamentos dos games, deve-se fazer experiências para que as pessoas possam testar o jogo e darem seus feedbacks. Com essas pesquisas, são coletados dados e percebem se os desafios ali propostos estão bons ou não. Provavelmente, você já deve ter jogado ou ouvido falar da versão beta de algum game. Essa é uma fase de testes para a coleta de erros já por parte do público. Então, galera, agora vamos falar de puzzles. Primeiro, puzzles significam quebra-cabeça. Eu vou falar puzzles aqui, mas pode pensar em quebra-cabeça. Enfim, puzzles nos jogos são justamente desafios que fazem com que o jogador tenha que usar o raciocínio lógico para solucionar e ultrapassar. Assim, o design de um puzzle, ou seja, como o puzzle é construído, é fundamental para que a sua estrutura lógica gere interesse e provoque o jogador. Os puzzles podem estar presentes em games com diferentes temas e objetivos, seja na matemática ou qualquer outra ciência. A gente também precisa pensar que um puzzle pode construir a estrutura de todo o game, como Tetris, que se trata de encaixar peças. campo minado também, que você deve acertar os lugares que não tem bomba, levando em consideração o número do quadrado ao lado. Ou até o próprio quebra-cabeça de peças físicas, por exemplo. Mas, o puzzle pode aparecer simplesmente como parte da história. Eles, então, podem ser peças muito importantes no seu jogo, pois eles conseguem ser adaptados para suas narrativas e entreter quem joga. Dessa maneira, para fazer bons puzzles, vocês devem levar em consideração algumas coisas, como encaixá-los na história, o nível de dificuldade no local que eles se encontram, sua mecânica, como será a solução e o que acontecerá após a sua solução, porque tem que ter uma sensação de progressão para o jogador. Mas, principalmente, ele deve ser fácil de jogar, mas difícil de dominar. Ou seja, o jogador tem que se esforçar para solucionar. Assim, podem ter puzzles de palavras, números visuais, sonoros e lógico. Ainda, pessoal, vocês devem pensar que os puzzles também podem ter um papel educativo nos seus jogos. Agora, um exemplo de puzzle em um jogo narrativo. A série God of War, Deus da Guerra, é cheia de puzzles. No jogo de 2018, por exemplo, há o puzzle Estações, em que o jogador está em uma sala e aparecem símbolos após a leitura de uma frase embaralhada. O puzzle é resolvido quando a frase embaralhada atinge sua forma correta, a partir de comandos do jogador. Após isso, o jogador pode continuar a gameplay. Agora, chegando já ao último tópico dessa aula, nós vamos falar de Game Mod. A importância das famosas modificações para o seu jogo. Vocês já devem ter se deparado com os Game Mods ou, ao menos, já tinham escutado sobre. Os Game Mods, também chamados simplesmente de mods, são justamente modificações em cima do jogo original. Ou seja, você tem lá o seu jogo que você joga de tal maneira e, a partir do momento que é instalado nele o novo Game Mod, você pode jogar o mesmo jogo que você jogava antes, mas de uma forma diferente. Talvez até totalmente diferente. Legal, né? Um mod pode mudar parcialmente ou totalmente o jogo. Pode mudar ou inserir personagens, armas, veículos, armas de novo e vários outros elementos que não estão presentes na versão original. Ou até mesmo fazer uma alteração geral que transforma o jogo original em praticamente um novo. Acho que eu posso dizer que o jogo que mais marcou a cultura dos mods foi o Counter Strike. Não sabia que inicialmente o seu famoso CS surgiu com mod? Pois é, Counter Strike, que foi lançado em 1999 em beta, surgiu a partir do jogo Half-Life. O mod CS foi uma comoção mundial tanto para os jogadores de Half-Life até para quem nunca tinha jogado o jogo original e nem sabia que CS se tratava de um mod. Após isso, o Counter Strike virou um jogo à parte. Para te contar um pouco mais da história, os mods surgiram a partir do movimento Maker ou cultura Maker que começou no fim dos anos 1960 e acontece até hoje. A cultura Maker é simplesmente um movimento, o ideal de que as pessoas devem ser capazes de mudar, fazer ou alterar produtos de vários tipos com as próprias mãos. No nosso caso, esses produtos são os jogos. Então, dessa cultura que surgiram os mods, as modificações. A cultura Maker é uma das principais ações que tratam da democratização de conhecimento. E, gente, de certo ponto de vista, esses mods hoje podem até funcionar como espécies de atualizações dos games. Você já deve ter ouvido falar do Bomba Patch, um mod do Winning Eleven para PS2, que sempre atualizava os times dos jogos de futebol. Os mods, geralmente, são feitos pelas comunidades dos jogos e divertem muito a galera com várias possibilidades. Vai dizer pra mim que nunca jogou o famoso GTA Rio, o mod de GTA San Andreas que transformava a cidade na capital carioca. Esse tipo de coisa pode mostrar outro fato importante dos mods, deixando o jogo de forma diferente, com algumas alterações grandes ou pontuais. Os mods podem deixar o jogador até mais próximo e imerso no game. Ainda, os game mods são muito importantes para a indústria de videogames, já que eles dão uma sobrevida a muitos títulos e se renovam com as modificações que acontecem de diversas e diversas formas. Tem jogo que tem game mod que não acaba mais e isso também aumenta o engajamento da comunidade com o jogo, podendo até atrair novos públicos, como aconteceu no caso de Counter Strike, que eu disse antes, por exemplo. Então, galera, por hoje é isso. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Eu espero que tenham curtido essa jornada, anotado muita coisa, pra mim, como sempre, foi demais. Abraços, meus queridos e queridas. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!